Ainda não encontrou aquela skin daora pro seu console? Então compre na Pop Art Skins e Videogames Informática no Melhor Preço é na Nova Era. Links na descrição. Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo. Hoje trago pra vocês mais uma gameplay do Need for Speed Payback da nossa série, zerando o jogo do começo ao fim. E hoje eu vou tunar e comprar, claro, um Mustang, galera. Isso aqui não vai ser um Mustang qualquer, vai ser uma montagem muito diferente, vai ser uma montagem nostálgica. Tô aqui com o lancer do Mais Veloz Mais Furioso, né, do Brian, quando o Brian pega esse carro lá da polícia. Ah, quem lembra dessa parte do filme, galera? Eu acho um dos carros mais da hora, a não ser o Skyline, claro, que eu já montei aqui também no canal. Então pra isso, arrebenta no like, deixa o seu gostei, bora bater a meta de pelo menos 4 mil likes. Se inscreve no canal, marca o sininho. Também não adianta se inscrever e marcar o sininho, porque o YouTube te manda vídeos novos também e você dando like, galera. Então, deixa o seu likezão bolado aí, tá muito lindo esse lance que a gente montou no último episódio. Então, vamos aqui pra cá. Tem a galera que não sabe, galera. Você quer comprar carro de corrida? Tá vendo que tem essa posto de gasolina? Você vem um pouquinho mais pro lado, ó, tá lá, loja de carro de corrida. Tem gente que se perde e não sabe onde é. Então tá aqui, galera, a nossa querida concessionária. Liberamos o Ford Mustang GT no último episódio, 79 mil doleta. Deixa eu ver se a gente liberou mais carro. Na verdade, tem muito carro aqui, velho. Tem muito carro da hora. Daqui a pouco tem mais nave pra gente comprar, hein. Corvetão, GTR, Lamborghini. Então já vai se inscrevendo pra você não perder os novos episódios futuros aí. Então, é um carro de cavalaria de 419 horsepower, 232 km por hora. Então, vamos dar só uma bizu aqui, velho. 5.0, lindo pra caramba. Queria andar num desse, velho. Principalmente o conversível. Então, vamos pegar essa linda máquina. Vamos dar uma acelerada nela. Agora, ó lá. A gente tá, né, bruto, né? Ó, duzentão. Daqui a pouco fácil, um carro bruto. Sai de traseira lindamente. É um carro muito conhecido pela galera que não sabe dirigir. E bate o carro, né? Sempre te distraciona, sai do lado, atropela os outros. É uma zoeira, mas, ó. O carro tá chegando ali, ó. Ele tem uma estabilidade boa. Pena que ele sai muito de traseira. Mas é um carro bruto, né? 5.0, cavalaria alta. Galera, exatamente. Vamos fazer o Razor voltar, só que numa forma mais atualizada. Mais bonita. Então, vamos aqui no capozão. Vamos pegar... Nossa, velho. É só... Caraca, é só capô invocado aqui. Só que esse aqui não, né? Eu tinha uma paradinha assaltada essa aqui. Vamos colocar um desse aqui pra ser bonitão. Grade do radiador. Moleque. Vamos pôr uma grade RTR dessa aqui. Rapaz. Vamos colocar aqui essa parada, ó. Maluco. É só frente da hora nele aqui. Colocar essa paradinha que ficou legal. Deixa eu ver aqui. Faróis dianteiros, velho. Olha a personalidade. Será que a gente deixa fumê? Vai, vamos lá, né? Vamos dar uma atualizada no perfil do Mustang. Asas, não. Deixa eu ver. Difusor. Acho essa parada muito longa. Não fica tão bonita em certos carros. Será que a gente alarga ou não alarga? Vou colocar um desse aqui, galera, que fica mais original. Tá vendo? O original é assim, ó. A gente coloca esse aqui e fica uma parada interessante. Fica tão saltado assim. Porque tem carro que não é tão legal. Só dá pra colocar esse RTR. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer. Nossa, velho. Olha que louco. Vamos colocar esse aqui. Uma escurecidinha no vidro, né? Aqui nesse filme da hora pra ninguém me ver. Deixa eu ver esse retrova aqui, velho. Deixa eu dar uma trocada nele. Não, fica feio demais. Tampa do porta-mala, velho. Não muda quase nada, né, mano? Tem umas travinhas ali. Vamos ver aqui o para-choque do carro. Porque não dá pra mudar o para-choque. É sério? Colocar um bocal diferente aqui. Já que a nossa não tem para-choque pra mudar. Colocar um bocalzão desse aqui pra ficar parecido. E agora falta só o quê? Sistema de som é inútil. Colocar um aerofólio aqui. Era um aerofólio meio baixinho. Não era tão alto assim. É, também que não tem como, né? Colocar esse aqui é o mais baixo que tem. Desses aerofólios assim, bonitões. Deixa eu ver aqui a lanterna, velho. Colocar uma dessa aqui pra ficar diferente. E acabou, mano. Só falta mudar a placa. Eu achei que esse Mustang deveria ter mais personalizações. E claro que a gente vai fazer uma referência clara. A Rockport de 2006, né? Atualizada agora. Também que o carro não é de 2006. Até bom, agora não é mais nada. Porque tampou ali. Então eu vou colocar aqui, velho. É isso aí, galera. Razor voltando. Olha só. Agora falta trocar as rodas. Deixa eu ver aqui. Pneus, velho. Não, essa parada de pneu é feia pra caramba. Colocar uma pincinha. Já tem pinça da Brembo, né? Mas eu quero colocar uma pinça maior ainda da Brembo. Disco de freio. Colocar um bonitão desse aqui que eu acho, pelo menos. E a roda a gente vai tentar achar uma BBS, né? Era uma roda bem assim, raiada desse jeito. Então, tentar achar a mais parecida aqui. É isso aí, galera. Montei a parte estética. Ficou bonito ou não ficou? Ficou parecido com o Razor do Need for Speed Most Wanted? Quem lembra, velho? Esse vilão que faz a gente ser roubado, né, velho? Ele rouba a nossa BMW. Então, vamos dar uma socadinha aqui no chão pra ficar não tão, assim, negativa a cambagem. E agora vamos pegar aqui. Vamos ver aqui que tem... Colocar uma suspa ar pra ficar bonito. Vamos ver aqui. Olha só, tem personalização. Olha, mano. Dá pra gente também montar, galera, o carro do filme do Need for Speed, velho. E tá aqui já no em alta o famoso carro do Razor. RR, maluco do céu. Olha como não ficou parecido, galera. Galera, ficou muito louco. Dei agora sua nota de 0 a 10 pra esse Mustang. Ficou muito nostálgico da época do PlayStation 2 que eu jogava o Most Wanted. Tinha a raiva do Razor. Mas hoje a gente vai colocar essa raiva pra fora e detonar os outros caras. Ficou muito igual. Então, deixa sua nota de 0 a 10. O carro ficou na medida, velho. Agora só que... Sabe o que eu faria só? Dá uma escurecida maior. Pra ficar mais cara ainda de punk ainda. Pra ficar louco demais. Dava só mais uma rebaixadinha de leve, assim. Agora tá perfeito. Vamos sair. Meu amigo. Olha isso, velho. Olha essa... Meu, mano. Olha essa frente vermelha. Essa parada do RTR. Essa luz xenon aí. Vamos colocar aqui, ó. Só na suspa. Só na suspa. Ó, quer dar uma ligadinha. Sobe. Agora eu vou fazer descer de novo isso aqui, ó. Quer ver? Nossa! Galera, na moral. Comenta muito e manda pros seus amigos essa montagem. O carro ficou cabuloso. Ainda, claro, não tá correndo nada. Vamos lá na Performance Shopping gastar uma grana. Pra deixar isso aqui. O carro, velho. O carro. Até mais forte que a BM do Most Wanted que eu já mostrei no canal. Eu já mostrei muito o carro, velho. Então, se você perdeu, tá caindo de paraquedas agora, mano. Vai lá, velho. Vai lá que a gente vai fazer um barulho aqui com esse Mustang. Então, beleza. Vamos ver o que pode me facilitar aqui. Porque a gente vai fazer uma corridinha. Então, sem tempo no ar. Eu quero, na verdade, pegar a parada de Nitro aqui. Comprar tudo da mesma marca. A melhor marca é a Outlaw. Só de comprinha que eu já fiz aqui. Já deu uma baita de uma aumentada no carro. Já vai ficar cabuloso. Vamos aqui só na troca, galera. A gente usa as fichas aqui na sorte. E caem caixas melhores. Caem cartas, na verdade, melhores. De acordo com a marca que você seleciona. Por exemplo, ó. Putz, freio. Só porque eu... Ó. Apesar que veio uma carta boa de freio, velho. A gente deu sorte, cara. Deu muita sorte. Galera, a gente deu muita sorte nessa montagem. Olha a lateral ali à esquerda, cara. Nosso carro tá quase 700 cavalos. 320 km por hora. Tem muito. Tá tudo equilibrado. Tá maravilhoso. Só vamos mexer aqui na montagem. Agora eu vou tirar minha facecam. Vamos ver. Colocar a pressão aerodinâmica pra baixo. O carro fica bem coladinho na pista. Sensibilidade de direção. Agora o carro vai até 323, velho. Então vamos aqui na estrada. Dá uma ligada. 300 sem nitrar, galera. Dá likezão, velho. 320 sem nitrar, mano. Vamos numa reta ali. Mas vamos manter essas... Nossa, tá muito monstro. É o carro mais bruto que eu já montei aqui no canal. Cê é doido, velho. Vamos lá. Vamos embora. Retinha, retinha. Na subida ainda, hein. Vai. Não! Meu... Ele trava. 3, 3, 5. Velocidade máxima. Vamos correr. Galera, é claro que você quer ver esse mana mana, esse racha com o cara pra gente derrotar ele. Ao estilo Most Wanted com o Razor voltando aqui cabulosamente, né. Agora em 2017 o cara conseguiu fazer um carro melhor daquele que ele lá, velho. Então eu quero primeiramente indicar o canal do meu parceiro LG Games. É o Luiz. Vou tentar deixando aqui o primeiro link na descrição. E depois eu vou passar um card pra você clicar e entrar no canal dele. E se inscrever e comentar lá nos vídeos. Hashtag VimPeloBeloto. O canal dele é focado em Need for Speed também. E também Forza. Vídeos de jogos de carro. Tem muito conteúdo bacana lá. Tem muita dica de Need for Speed. Montagem de outros carros. Então não deixa de conferir o canal do meu parceiro LG Games. Então o canal aqui vai estar no primeiro link na descrição. Não se esqueça. Tá rolando aí de fundo um pouco dos vídeos dele. E bora aqui nesse ar. Esse racha, meu velho. Aposta não bata em nenhum veículo e vença a corrida. Mas é difícil que eu sou o batelão de carro aqui. Mas vamos ter... Ô, louco. Olha esse racha, galera. Mano a mano aqui. Fazia tempo que eu não tava fazendo mano a mano aqui no canal. Maluco, velho. Pior que é 19km de pista. Mas, cara... Olha isso. O Porsche não aguenta, né, velho? É galo 12 ou é galo 24 isso aí? Duvido que vocês pegarem a referência, velho. Não tenta bater em nenhum carro. Vou me concentrar. Mustang tá apelão. Tá um carro bem montado. Fazendo boas curvas. Não tá saindo tanto de traseira. Porque tem aerofólio. O carro tá abaixo também. Isso dá uma ajudada pra sentar o carro na curva mesmo. Nossa, o maluco tá meio que comendo poeira ali, hein, filho. Vamos aqui pro lado. Não pode bater em carro, mas em posse eu vou levar, velho. Ó. O carro tá... Mano, tá deslizando. Tá da hora. Vou me fazer muito fácil, mano. Ô, caraca, conseguiu me ultrapassar, mano. Que desgracento, velho. Não, fica aí, fião. Fica aí que eu vou atrás. Fica aí que eu vou atrás de você. Olha isso. Opa, bate não. Falou. Olha essa ultrapassagem no drift. Segura. Já manda pros seus amigos. Já se inscreve. Vem que vem, papai. Só segura. É um movimento, little tie. Mano, esse nome. Onde ele até veio? É, lembra quando o Rav trouxe aquela nova Chevy? Você era muito curto para pegar seu pé no pedal de gas. Ele era adorável, little tie. Recha em e recha em. Ok, ok. Eu consegui. Eles são muito amigos, né, velho? Só que eu tô vendo que essa amizade aí tá meio esquisita, né, mano? Eles eram amigos deles de bebê, de criancinha. Agora, eles vão tirar um rachazinho aqui pra provar que eu sou melhor. Sai da frente. Só tocando a buzina. Vem que vem. Acelera. Moleque. Tamo dominando o cara, velho. Agora, nós somos o Razor que voltou e tá se redimindo da culpa. Maluco, ele nem aparece mais no minimapa, cara. Galera, ele sumiu no horizonte. Quer dizer, a gente sumiu no horizonte dele, no caso. Bom, essa corrida tá animal. Só prova que o Mustang ficou louco. Olha lá. Não pega mais, não, galera. Não pega mais, não pega mais. Aqui já era. Então, vamos ver o que vai dar no fim dessa pista. Porque o carro dele é 12 e o meu é 24, fião. E o Razor tá se redimindo da culpa de ter sacaneado a gente no Most Wanted. De ter trocado as peças do nosso carro. Pra gente perder a pista. Agora, ele tá correndo honestamente aqui. Sem jogar a cara pra fora. Bom, galera. Não aconteceu nada demais no último corte que eu dei até aqui. Eu só, infelizmente, bati. Eu bati um carro só. E aí eu perdi a aposta ali. Mas não tem problema, mano. O importante é vencer esse maluco. O importante é que a gente imitou. Vocês viram aí. A gente correndo muito. Só deu um totó, uma trincadinha do cara ali. E já era. A gente perdeu o desafio. Mas o importante é ganhar aqui. Já é, Elvis, maluco. Chegando no style. Ó. Nossa. Que foi isso, cara? Que louco, mano. Que louco. Que louco. Sem comentários, velho. Esse é o 13. Vamos ver se esse é 13 mesmo. Não. Vamos trocar. Acabou, mano. Já era, galera. O Razor back. O Razor voltou no estilo. Comenta aí. Dá like. Vai ter agora uma... Epa. Corveteira. Dá pra montar coisa aí, hein. Dá pra montar carro. Porsche Panamera. É, mano. Porsche Panamera. É a música do MC Guimei lá. Maluco. Só Porsche louca. Acho que eu vou pegar a Panamera aí no próximo vídeo. O que vocês querem? Comenta aí. Então, galera. Não deixa de conferir o canal da LG Games. Tá passando um card. O primeiro link na descrição também, se você quiser. E é isso aí, mano. Like, arrebenta. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. O Beloto Vazando. Falau!